A revolução colorida, né? A revolução já foi dada a largada pela revolução colorida no Brasil. Foi só o Lula fazer pronunciamentos contra a vontade dos Estados Unidos que a CNN já soltou um aperitivo para esquentar. Olha só, gente, um abraço para o craque Neto também. O que eu acho, tá? O Eduardo está falando, acho que foi um meteoro aquilo ali que iluminou o céu da Ucrânia, mas baita coincidência, né? Baita coincidência, num lugar que tem bombardeio todo dia. O que eu acho sobre essa possibilidade aí das declarações do presidente Lula terem causado movimentações no sentido de criar distúrbios no Brasil. Existe um grupo político no Brasil que, ao meu ver, vem atuando aí de sete, oito, dez anos para cá, que não tem proposta construtiva, que não tem proposta positiva, que não tem uma ação propositiva, competitiva, interessante para o Brasil. O que acontece é que esse grupo está sempre vinculado à ideia de criar a interdição do debate, a cisânia na sociedade brasileira. Fazer com que um brasileiro não converse com o outro, que você brigue no teu grupo da família, que você coloque uma pecha em relação ao outro, e que isso não permita que vocês dialoguem. E essa gente está por aí, tá? Eu não vejo que o Brasil tenha tomado uma atitude, sob o ponto de vista diplomático, muita gente fala sobre posições erráticas da diplomacia, mas eu acho, primeiro, muito precipitado a analisar a coisa dessa forma. Depois, como adulto, tá? Não como criança ou como alguém que quer algum tipo de vantagem em relação à situação. De uma maneira não emocional, eu vejo o seguinte, que o Brasil, eu falei sobre isso ontem, tem que priorizar os BRICS. Por quê? Porque é uma relação importante para o Brasil, mas ele não tem que brigar com os Estados Unidos nem com a outra. Ele não é parte do conflito. O fato de ele fazer parte dos BRICS não devem dispô-lo com as outras partes envolvidas nessa pandêmia. Nós temos que ter habilidade suficiente para, ao mesmo tempo que privilegiamos a nossa relação com os BRICS, não fecharmos as portas para as nossas relações com os outros atores envolvidos no conflito. É muito difícil, mas eu acho que isso é uma situação que pode ser administrada à parte, tá certo? A parte que grupos que são vinculados diretamente aos interesses ou dos Estados Unidos ou da Rússia vão tentar criar mecanismos ou situações para que nós enveredemos para um lado. Eu, como brasileiro, penso o seguinte, eu, como brasileiro, como empresário, eu, como alguém que tem alguma experiência no trato e na conversa no meio diplomático há alguns anos, eu vejo que nós devamos priorizar aqueles com os quais nós temos relações comerciais, políticas de expressão e que não vêm de hoje, mas nós não devemos criar nenhum tipo de ambiente que nos leve a fechar portas na nossa relação, por exemplo, de exportações e importações em setores sensíveis para a União Europeia e para os Estados Unidos, também para o Japão, para a Austrália, enfim, para o mundo todo. Nós não temos que fechar a porta. Nós temos que trazer as coisas para uma esfera de maturidade, para uma esfera... Tem um sujeito aqui que, inclusive, eu queria pedir para que vocês... Depois eu vou fazer um post lá no Twitter recomendando. Tem um sujeito que está nos acompanhando aqui que é um grande brasileiro, né? Lá do Ceará, o Bernardo Brito. Um abraço, Bernardo. Obrigado pela sua presença. Vocês têm que acompanhar o Twitter do Bernardo Brito. O Bernardo Brito, eu não conheço há tanto tempo, mas ele trouxe, desde o início da nossa relação, uma coisa que eu achei muito bacana. Nós temos que ter propostas. Nós temos que criar um ambiente positivo. Nós temos que criar uma narrativa positiva, um ambiente positivo no país. Nós temos que trazer as coisas para o âmbito do entendimento. E o âmbito do entendimento não quer dizer que todos que estão envolvidos em disputas políticas possam fazer parte dessa consertação. O que acontece é o seguinte. Claro que quem disser que o negócio é tumultuar, que o negócio é criar cisânia, que o negócio é criar um mal-estar, com ataques morais, esse tipo de coisa contra as pessoas, esse pessoal não serve para promover consertação, não serve para o interesse do Brasil. O que serve para o interesse do Brasil é tanto aquele que é de esquerda, como é de direita, como é de centro, mas que seja civilizado, sob o ponto de vista da tolerância à opinião contrária. Aquele que quer criar cisânia, aquele que quer lacrar, aquele que quer bater moralmente no outro, ele está muitas vezes desabilitado a participar dessa construção. Então vocês têm que seguir esse cidadão chamado Bernardo Brito no Twitter também, que tem publicações muito interessantes sobre o Brasil e sobre perspectivas de Brasil. Boa noite, Patrícia Mel. Estados Unidos precisa saber respeitar a soberania do Brasil. O mundo todo precisa saber respeitar a soberania do Brasil e nós também precisamos fazer valer esse respeito. Aquela coisa que você ouve também quando você é adolescente ou recém-jovem adulto na sua casa. Você tem que saber se impor também. Para que as pessoas te respeitem, você tem que fazer valer também algumas premissas para ser respeitado. Então, não vejo... Eu também acho essa colocação aqui da Fabiana interessante. Existe um provérbio, os cães latem não porque são corajosos, mas porque têm medo. É assim que a coisa acontece. É assim que a coisa acontece. Ou porque são... Ou talvez, no caso dos seres humanos, é porque talvez sejam mais acovardados. Às vezes... Sei lá, problemas, sensações de necessidade de afirmação, de inferioridade. A gente sabe como é que são essas coisas. A gente sabe como é que são colocadas. A gente sabe que o estado está falando do trabalho Obrigado.